O objetivo desse primeiro item é completar a tabela segundo as informações do anunciado. Então, nessa primeira coluna é informada a hora de chegada, por cliente. Na segunda coluna é informada a duração do atendimento também por cliente. Lembrando que o atendente desse banco, ele chega às 10 horas e atende cada cliente imediatamente um após o outro. Então não há intervalos entre os atendimentos. Tudo bem? Então, de posse dessas informações, a gente tem que preencher cada uma dessas células aqui de maneira adequada. Então vamos à primeira. O cliente número 1, ele chegou às 10h06 e o atendimento dele durou 6 minutos. Então o horário de início é bem fácil de ser preenchido. O horário de início é às 10h06. O horário de término é às 10h12, já que o atendimento durou 6 minutos. O tempo de espera é nulo, porque o atendente do banco já estava lá quando o cliente chegou e ele foi o primeiro. Então o tempo de espera é nulo. Tudo bem? Vamos seguir. O segundo cliente chegou às 10h15. Observe que o primeiro cliente já tinha sido atendido nesse momento. Então ele também não esperou. A gente pode inclusive preencher essa célula agora, já dizendo que ele não esperou. Então o atendimento dele começou às 10h15, durou 6 minutos, logo terminou às 10h21. Ok? Agora, o terceiro cliente chegou às 10h19, ou seja, ele chegou antes do término do atendimento do cliente anterior. Naturalmente, ele esperou um pouco, porque se ele chegou às 10h19 e o cliente anterior só terminou às 10h21, seu tempo de espera foi de 2 minutinhos. E que horas ele começou a ser atendido? Ele começou a ser atendido imediatamente após o término do cliente anterior. Então às 10h21. Se o atendimento durou 15 minutos, o término foi às 10h36. Ok? Vamos lá, vamos para o quarto cliente. O quarto cliente chegou às 10h29. Novamente, ele chegou antes do término do atendimento do cliente anterior. Então ele teve que esperar das 10h29 até às 10h36, ou seja, ele teve que aguardar 7 minutos na fila. Isso aqui é fácil de ser preenchido. Vamos lá, que horas ele começou a ser atendido? Imediatamente após o término do atendimento do cliente anterior. Então, 10h36. A duração do atendimento foi de 12 minutos, então isso acabou às 10h48. Ok até aí? Vamos lá, penúltimo cliente. Novamente, 10h34. Ele chegou antes do término do atendimento do cliente anterior. Então ele teve que aguardar das 10h34 até às 10h48, ou seja, uma espera de 14 minutos na fila. Naturalmente, ele começou a ser atendido imediatamente após o término do cliente anterior. Ou seja, ele começou a ser atendido às 10h48 e o seu atendimento durou 7 minutos. Certo? Então, esse atendimento acabou às 10h55. Vamos olhar. O cliente 6 chegou às 10h42. Novamente, antes do término desse atendimento. Então ele teve que aguardar das 10h42 até às 10h55, o que dá uma espera de 13 minutos. Tudo bem? Então ele começou a ser atendido às 10h55. Só que o seu atendimento durou apenas 1 minuto. Então o término foi às 10h56. Então com isso nós já temos a tabela completamente preenchida e o item A já está aí respondido. O item B pergunta sobre o tempo médio de espera na fila dos 6 clientes. Qual foi o tempo médio de espera? Bom, é importante a gente ter um certo cuidado quando se pergunta sobre uma média da gente não sair apressadamente, de maneira afobada, calculando a média aritmética. É natural que se a gente fosse pensar no tempo total de espera dos clientes, a operação que a gente usaria seria de somar isso daqui. Nós não multiplicaríamos esses números, nós não trabalharíamos com os inversos desses números. Não teria o menor sentido nesse problema. Então a natureza desse conjunto tempo de espera seria a soma de seus elementos. Então nesse problema, sim, tem sentido aplicarmos a média aritmética. Então vamos lá, vamos fazer uma média aritmética desses 6 itens. Então vamos escrever aqui, o tempo médio... Tempo médio de espera... Tempo médio de espera... Tempo médio de espera... Tempo médio de espera... Ele será dado por... 0... Mais 0... Mais 2... Mais 7... Mais 14... Mais 13... Dividido por 6, que é o total de clientes... Essa conta é uma continha bem simples, dá 36... Dividido por 6... Nos dando 6 minutos... De tempo médio de espera por cliente. Então já resolvemos o item B, um item relativamente simples. O terceiro item, o item C, ele pergunta em quais momentos houve dois clientes esperando na fila juntos. Tudo bem? Então para isso, vamos fazer uma análise passo a passo. Vamos comparar cliente com cliente, do 1 com 2, do 2 com 3 e assim sucessivamente, consultando a tabela que já está pronta. E daí a gente consegue tirar as conclusões. Então observe que o primeiro cliente, ele terminou de ser... Na verdade ele não esperou na fila, ele foi atendido imediatamente. E o segundo cliente chegou depois do término do atendimento do primeiro. Então óbvio que esses dois clientes não estiveram juntos na fila ao mesmo tempo. Vamos olhar agora para o cliente 2 e 3. Bom, o cliente 2, ele também não esperou na fila. Olha o tempo de espera dele. Então ele foi atendido na hora. Então ele não ficou na fila com outro cliente. Então também não faz sentido a gente se preocupar em 2 e 3 estarem na fila juntos, porque o tempo de espera do cliente 2 é nulo. Ele foi direto para o atendimento. Vamos olhar agora para o cliente 3 e 4. Vamos ver se eles estiveram na fila juntos em algum momento. Então ó, o cliente 3 chegou às 10h19 e esperou 2 minutos na fila. Ou seja, ele foi atendido às 10h21. Passa que o cliente 4, ele só chegou às 10h29. Então ó, o cliente 3 foi atendido às 10h21. O cliente 4 chegou às 10h29. Então eles não estiveram juntos na fila e também em momento algum. O cliente 4 chegou quando o cliente 3 já estava sendo atendido. Vamos olhar agora para o cliente 5 em relação ao 4. Tudo bem? Vamos lá. O cliente 5, perdão, o cliente 4 chegou às 10h29. Só foi atendido às 10h36. O cliente 5 chegou às 10h34. Então olha o que aconteceu. O cliente 4 teve que esperar até às 10h36 para ser atendido. E o cliente 5 viu o cliente 4 ser atendido às 10h36. Então eles estiveram juntos na fila por 2 minutos. O cliente 5 chegou, 2 minutos se passaram e o cliente 4 foi atendido. Então vamos lá, vamos escrever. Clientes 4 e 5. Em que período isso aconteceu? Em que período isso aqui aconteceu? Eles estiveram juntos das 10h34, que foi a hora de chegada do cliente 5, até 10h36, que foi a hora que o cliente 4 foi atendido. Então eles estiveram juntos por 2 minutinhos na fila. Vamos comparar agora da mesma forma o cliente 6 e o 5. Vamos ver como é que aconteceu essa sobreposição aí na fila. Então, novamente, o cliente 5 chegou às 10h34, foi atendido só às 10h48. O cliente 6 chegou às 10h42, ou seja, o cliente 5 estava na fila quando o cliente 6 chegou. Então a gente já consegue concluir isso daqui. Clientes 5 e 6. Em que momento eles estiveram juntos na fila? Claro que é a partir da chegada do cliente 6. 10h42. Até que momento? Até o momento em que o cliente 5 foi atendido às 10h48. Vamos escrever isso aqui. Então eles estiveram juntos na fila por 6 minutinhos. Tá bom, gente? Então uma simples análise dessa tabela nos permite ver em quais momentos, em quais períodos aconteceu de dois clientes estarem juntos na fila. Tudo bem? Então é isso. Clientes 4 e 5 das 10h34 às 10h36, e clientes 5 e 6 das 10h42 até às 10h48. Agora a gente pode também pensar no item C de uma maneira alternativa. Ou seja, ao invés da gente encontrar a solução, ou seja, os momentos onde os clientes estiveram juntos na fila, simplesmente examinando essa tabela, vamos tentar lançar aqui um recurso gráfico onde a gente possa ver a solução desenhada por meio desse gráfico. Tudo bem? Então isso aqui vai ter a seguinte representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os clientes, certo? Essas linhas horizontais, quando um segmento estiver pintado, isso vai representar o período de tempo que esse cliente esperou na fila. Tudo bem? Aqui, o momento em que o cliente chegou e o momento em que o cliente foi atendido. Então o início de segmento, a ponta esquerda do segmento, representa a chegada do cliente e a ponta direita do segmento representa o momento em que ele foi atendido. Naturalmente esse intervalo vai me dar o tempo que ele esteve na fila. Havendo sobreposição de linhas, a gente vai conseguir ver que esses clientes estiveram juntos por determinado tempo na fila. Tudo bem? Então vamos lá. O cliente número 1, ele chegou às 10h06 e foi atendido às 10h06. Então a representação para isso, nessa abordagem, seria simplesmente um ponto. Então ele chegou aqui e foi atendido aqui. Então não tem um segmento para representar, é apenas um pontinho mesmo. O cliente 2 é a mesma coisa, ele chegou às 10h15 e foi atendido às 10h15. Então eu vou representar isso simplesmente por um ponto também. Chegou às 10h15, foi atendido às 10h15. Já o cliente 3, ele chegou às 10h19 e foi atendido às 10h21. Então a gente consegue pegar o início, a chegada do cliente aqui e o momento de seu atendimento aqui às 10h21. Então isso aqui vai me dar essa região, esse segmento entre 19h e 21h. E dá para ver simples, dá para ver que é bem simples, que é um período de dois minutos. Gente, só abrindo um parêntese aqui na explicação, esse gráfico, ele não está em escala. Esses saltos aqui não são iguais, logo esses espaçamentos não deveriam ser iguais, é apenas ilustrativo. Tudo bem? Então vamos lá. O cliente 4, ele chegou às 10h29 e foi atendido às 10h36. Como é que a gente representa isso aqui? Ele chegou aqui às 10h29 e foi atendido às 10h36. Então esse segmento aqui que eu estou pintando representa o tempo que o cliente 4 esperou às 10h29, às 10h36. Esperou por sete minutos, como está ali na nossa tabela. Perceba que até agora não houve sobreposição. Então vamos lá, vamos ver o cliente 5. Ele chegou às 10h34, foi atendido às 10h48. Então o cliente 5 chegou às 10h34, ele chegou nesse pedaço aqui e foi atendido às 10h48. Ou seja, ele foi atendido aqui. Vamos achurar, vamos reforçar aqui o segmento, que nos ilustra o tempo de espera na fila. Observe, houve sobreposição. Então os clientes 4 e 5 aguardaram juntos na fila das 10h34 até as 10h36. Exatamente o que a gente encontrou. Dois minutos, eles compartilharam a fila juntos. Cliente número 6, chegou às 10h42 e foi atendido às 10h55. Vamos lá. Chegou às 10h42 e foi atendido às 10h55. Foi atendido aqui. Achurando o segmento para ficar um pouco mais claro para nós, observe que também houve uma interseção. Ou seja, os clientes 5 e 6 ficaram juntos das 10h42 às 10h48. Tudo bem? Então isso aqui permite que a gente veja mesmo graficamente os momentos em que os clientes ficaram juntos na fila. É uma solução alternativa, mas que pode facilitar a compreensão dessa questão. O objetivo do ITEND é a gente representar graficamente a função que forneça o tempo total gasto em atendimento em termos do número de minutos passados entre 10h e 11h. Eu vou procurar aqui naturalmente respeitar as escalas, embora eu não tenha aqui uma régua, mas a gente pode respeitar as escalas guardadas as devidas tolerâncias ao erro. Então vamos lá. Então, mais uma vez, para responder esse item eu preciso consultar a minha tabela. Então essa tabela serve o tempo inteiro como auxílio de resolução dos itens B, C e D. Então, vamos observar. O cliente, o primeiro cliente só é atendido às 10h06, mas o atendente chegou às 10h. Então, de 10h às 10h06, ele não atendeu cliente algum. Então, como é que a gente representaria o tempo total gasto das 10h às 10h06? É zero, é constante. Então esse trecho de 10h às 10h06 é representado por uma linha paralela ao eixo X, ao eixo horizontal, certo? Mas que tem a imagem, que tem a Y, que tem a ordenada zero. Então a gente vai ter mais ou menos aqui, de 10h às 10h06, o 6 está um pouquinho aqui, depois da metade. Nós temos aí, é parte do gráfico referente até o atendimento do primeiro cliente. Vamos lá, o primeiro cliente foi atendido de 10h06 até às 10h12, certo? Então, de 10h06 até às 10h12, o primeiro cliente foi atendido. Então já temos aí um trechinho do gráfico de 10h06 até às 10h12. Observe que isso aqui está um pouquinho acima do 10, de 10h06 às 10h12. Agora, observe o seguinte, o segundo cliente, ele terminou, o seu atendimento acabou às 10h12 e o segundo só chegou às 10h15. Então, nesse lapso, nesse pequeno lapso de 3 minutos, o atendente não atendeu, o atendente ficou ocioso. Então, novamente, temos aqui por 3 minutos, ele não gastou nenhum tempo em atendimento. agora, observe que depois das 10h15, o atendente não parou mais, ele atendeu ininterruptamente seus clientes, ou seja, chegava um, terminava, imediatamente já tinha outro. Ele não ficou mais nenhum tempo ocioso, que a gente já observou nessa tabela. E ele fez isso até às 10h56. Certo? Agora, quanto tempo ele levou atendendo? Então, novamente, vamos consultar nossa tabela. então, a gente sabe que ele foi até às 10h56 trabalhando sem parar. Quanto tempo isso aconteceu? Então, foi de essa observação, esse tempo de chegada até o último cliente que ele atendeu, quanto tempo se passou? Vamos lá. Ele levou 43, 43 não, perdão, 47 minutos atendendo. Basta a gente somar os elementos nessa tabela. Ele levou 47 minutos atendendo. Certo? Então, o tempo total gasto com atendimento vai até lá o 47. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. a reta até aqui e depois, isso aqui está mais ou menos no 56, em seguida ele não atendeu mais ninguém até às 11h. Então, novamente, nós temos essa linha, esse segmento aqui parte de uma função constante. Tudo bem? Então, esse gráfico, guardados aí, respeitando nossa tolerância a erro, nós temos aí um gráfico que expressa o tempo total gasto em atendimento em termos do número de minutos que se passou entre 10h e 11h. o que é?